O Procurador-Geral do Ministério Público de Contas junto ao TCM de Goiás, Henrique Pandin, foi reconduzido ao cargo nesta terça-feira, 5 de março, em cerimônia realizada no plenário do TCM de Goiás e contou com a presença de conselheiros, procuradores de contas, servidores e de familiares. A recondução para mais um bienio à frente da instituição se deu por decreto do governador Ronaldo Caiado, no último dia 29 de fevereiro, após escolha de lista tríplice. O presidente do TCM de Goiás, o conselheiro Joaquim de Castro, destacou a gestão do Procurador-Geral pela harmonia institucional e atenção dada a questões sociais. O que nós temos que fazer é justamente tentar minimizar isso no dia a dia, com políticas públicas bastante eficientes e efetivas. Então eu quero agradecer muito pelo carinho, pelo respeito e principalmente pela amizade. Em seu discurso, Henrique Pandin mencionou os desafios futuros e enfatizou a importância da primeira infância, da proteção à população de rua e da acessibilidade como temas prioritários no seu novo mandato. Nós continuaremos desenvolvendo trabalho nessas e em outras áreas de impacto social, mas sobretudo nessas que nós já temos um trabalho que está consolidado ou em vias de consolidação da acessibilidade nós já fazemos há alguns anos e começamos nesse meu mandato o da população em situação de rua, que são temas que envolvem ali os grupos mais vulneráveis da sociedade, bem como, claro, o da primeira infância, não é? Ou seja, são aquelas pessoas, aqueles grupos sociais que precisam e precisam muito dos serviços prestados pelo Estado. Além de sua função no Ministério Público de Contas, Henrique Pandin preside o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Contas para o Bienio de 2023 e 2024, onde busca o aperfeiçoamento do Ministério Público de Contas em todo o Brasil. Legenda Adriana Zanotto